Manifestações do Espírito Santo é o tema dessa lição. Texto Áureo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor o chama. Atos 2, 39. Verdade prática, cremos na atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua. Edificação. O objetivo geral é mostrar que o Espírito Santo e os dons espirituais estão disponíveis a todo o crente. Os objetivos específicos é apontar as implicações doutrinárias da descida do Espírito Santo, explicar a natureza das línguas, mostrar o significado e o propósito do batismo do Espírito Santo e afirmar a atualidade dos dons espirituais. Neste ensejo, temos um excelente tema a ser dissecado. As manifestações do Espírito Santo, tais como veremos, dizem respeito primeiramente ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. São dois temas da teologia pentecostal que nunca se esgotam e são importantes porque se tratam de evidências bíblicas de que a comunicação divina com o seu povo e com cada crente ritual nunca cessou. Não somente a Bíblia, mas também o testemunho da história e da experiência cristã corrobora essa verdade. É sobre isso que trata o nosso estudo. Essa lição vem aclarar as verdades, os dons do Espírito Santo, suas categorizações enquadradas em três categorias e o ato de falar em língua e também como começou. A descida do Espírito Santo, a experiência do Pentecoste. Não é difícil descobrir na Bíblia o que é o batismo no Espírito Santo. João Batista, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, versículo 11. Há inúmeras interpretações dessa passagem. No entanto, o próprio Senhor Jesus se referiu a esse batismo como a promessa do Pai. em Atos 1 e 4. E acrescentou. Porque, na verdade, João batizou com água. Mas, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, versículo 5. Essa declaração vincula Mateus 3 e 11 com a experiência do dia de Pentecoste, relatada em Atos 2 e 2. De 2 a 4. A prova disso é que o apóstolo Pedro identificou a experiência de Cornélio, Atos 10, 44 a 46, com a promessa anunciada por João Batista e reiterada pelo Senhor Jesus, Atos 11, 15 a 17. Então, a experiência do Pentecostes, a sua descida, foi um ato extraordinário na história da Igreja e se deu dez dias após Jesus ter sido levado ao céu. Este episódio ficou conhecido como Pentecostes em razão da festa das coletas ou a festa de Pentecostes que se dava cinquenta dias após a Páscoa. Jesus morreu por data da Páscoa, ficou quarenta dias, número de provação, aqui na Terra, e foi elevado aos céus. Depois de dez dias, os discípulos lá no cenário, orando, receberam essa promessa. Então, a descida do Espírito Santo está materializada na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, foi vaticinada pelo próprio Cristo e este episódio ocorreu dez dias após a sua subida ao céu. O batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é a pergunta. E aqui, o comentarista nos remete à compreensão que as duas traduções são legítimas à luz da gramática grega e aceitáveis, de acordo com o contexto. A ideia de batismo no Novo Testamento é de imersão, submersão. Comandos 6, 3, 4, Colossenses 2 e 12. A Almeida Revisada, ou Revista e Atualizada, tem uma nota em Mateus 3 e 11, e Atos 1 e 5, informando com ou em. E a nova versão internacional também traz uma nota similar. A versão Almeida Revisada da imprensa bíblica brasileira emprega batizar em água e batizar no Espírito Santo, nas referidas passagens, respectivamente. Nós adotamos em água e no Espírito Santo, pois como pode parecer a expressão o que contradiz a ideia de imersão. O batismo em água é por imersão, mergulho. E aqui está aclarada essa realidade, que paira dúvida em muitas pessoas se a terminologia seria batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. E aqui ficou bem claro essa realidade. E as duas expressões são aceitas. Porém, encaminhando ou norteando uma certa acepção quando se diz respeito no Espírito Santo e com o Espírito Santo. No caso de com o Espírito Santo, o batismo em água dá a ideia de aspeção, que seria jogar gotas de água, o que seria não aceitável. Terceiro ponto, os sinais sobrenaturais. Há três sinais que mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo por ocasião de sua descida no dia de Pentecoste. O som, como de um vento, Atos 2 e 2, a visão das línguas repartidas, como que de fogo, 2 e 3, e o falar em línguas, 2 e 4. Os dois primeiros sinais jamais se repetirão, pois foram manifestações exclusivas que tiveram como objetivo anunciar a chegada do Espírito Santo. Alguém tão importante quanto o fim, cuja encarnação e nascimento em Belém, ainda que extraordinários, porque o verbo se fez carne, Lucas 2, capítulo 2, versículo 9 a 11, e João 1 e 4. Não viram os sinais semelhantes. Além de marcar a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, as manifestações sobrenaturais também inauguraram a igreja. Assim, o som soava como o vento, mas não era vento. E da mesma forma, a visão não era fogo, mas lembrava o fogo de Deus. Exo 3, 2, 1, 18, 38. Foi um acontecimento singular, algo que ocorreu uma única vez. Então, meus queridos irmãos, nesse sub ponto 3, ficou aclarado uma verdade, que foi um acontecimento singular desse do Espírito Santo. Quer dizer, o único, algo que ocorreu uma única vez. Daquela forma, evidenciando um som e se manifestando numa forma de visão que parecia fogo, mas não era fogo. Sabemos que hoje recebemos o batismo com o Espírito Santo, porém, não com estes aspectos. Estes aspectos aqui evidenciados foram uma única vez. Fogo e som como diferente do verme. Coloquei aqui este quadro para evidenciar certos termos utilizados no Novo Testamento, por exemplo, pneumatologia, parácrito, glossolália, são termos gregos. Aqui, definindo pneumatologia de pneuma, espírito, mais logia, estudo, o estudo sistemático da terceira pessoa da Santíssima Trindade, onde a análise da pessoa obra e ministério do Espírito Santo é contemplado. Parácrito, quer dizer, advogado, defensor, um dos títulos do Espírito Santo. E glossolália, a glossolália é conhecida também como um dom de línguas, línguas estranhas ou variedade de línguas, é um dom espiritual que, à semelhança dos demais, continua atual e atuante na vida da Igreja. O objetivo da glossolália é anunciar sobrenatural e extraordinariamente o Evangelho de Cristo como aconteceu no dia de Pentecoste, Atos 2. Então, está aqui, essa tabela aqui, aclarando esses três termos neotestamentários. Vamos para a segunda parte, a natureza das línguas. Fonte, a glossolália e sua continuação. As línguas pentecostais eram sobrenaturais, pois foram caracterizadas como outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, Atos 2 e 4. O termo grego para outras aqui é éteras, de étero, outro, de tipo diferente. Quer dizer, esse termo muito conhecido nós, éterogênico, quer dizer, diferentes. E aqui, a partícula grega éteras, que vem de étero. Há quem questione esse conceito, mas a fonte delas é o próprio Espírito Santo, o que torna a evidência visível e contundente. A outra evidência está presente na audição e não simplesmente na fala, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. a referência 2 e 6. Lucas repete essa informação por mais duas vezes, versículos 8 e versículo 11. E, no versículo 11, ele acrescenta todos os termos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Sim, Lucas, por quê? Foi ele que escreveu o livro de A. A glossolalia é a manifestação das línguas estranhas no batismo do Espírito Santo, bem como das línguas como um dos dons espirituais. Trata-se um termo técnico de origem griga, glossa, língua, idioma e de falia, modo de falar, Mateus 26 e 73, conjugado à linguagem, João 8 e 43. Substantivo derivado do verbo creco, laleim, falar, a expressão laleim, glossais, falar línguas. 1 Coríntios 14 e versículo 5. É usado no Novo Testamento para indicar outras línguas. É importante saber que as línguas manifestas no dia de Pentecoste são as mesmas que aparecem na lista dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículos de 10 a 28, também 14 e 2. Ambas são de origem divina e sobrenatural, mas são diferentes apenas quanto à função. O termo glossolália é bem explicado aqui nesse segundo subponto da segunda parte, a natureza das línguas. E a glossolália é a manifestação das línguas estranhas no batismo do Espírito Santo, bem como das línguas dos dons espirituais. Esse termo tem origem na língua grega, glossa, que é língua, idioma e de falia, modo de falar. Então, está bem claro aqui essa expressão ou esse termo grego que é nosso, conhecido, porém, às vezes, desconhecemos o seu verdadeiro significado ou a etimologia da palavra glossolália. Esse comentarista nos traz ou joga luz sempre através da etimologia e o estudo da origem das palavras. Sua continuação, o falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, em Atos 2 e 4, é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Essa experiência se repete na história da igreja. Isso aconteceu na casa do ceturião Cornélio e os fiéis que eram da circuncisão, todos, quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se. O dono do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Lá na casa do ceturião Cornélio, houve o derramamento do Espírito Santo e este ato nos faz inferir a oportunização dos dons do Espírito ou da decida do Espírito Santo também para os gentios, pessoas que não são, não faziam parte da igreja, porém conversos se tornariam igrejas, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 45, 46, exatamente como aconteceu no dia do Pentecostal. Outra vez, o mesmo fenômeno acontece com a chegada de Paulo em Éfeso em sua terceira viagem missionária, Atos 19, 26. As línguas, as profecias e as ciências são válidas para os nossos dias, mas vão cessar por ocasião da vinda de Cristo. 1, 43, de 8 a 10. Quando a igreja for tirada dessa terra, o Espírito Santo de Deus vai fazer cessar os dons, nove dons do Espírito. É bom que fique claro essa verdade. Significado e propósito. O batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. É bom que se entenda aqui que ser batizado com o Espírito Santo, receber os dons espirituais e há pessoas que têm vários dons, não significa que ela é uma pessoa salva automaticamente em razão disso. O batismo do Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Trata-se bênçãos diferentes. Isso não é para a promoção do indivíduo, mas para a glorificação de Deus. Isso ocorre na presença do Espírito Santo, na pessoa, no ato da regeneração, que é um dos três aspectos da salvação. Aqui no ponto 2, definição e propósito. O batismo no Espírito Santo é o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo. Lucas 24, 46 a 49. O seu propósito é capacitar o crente a viver uma vida cristã, vitoriosa e, sobretudo, para testemunhar com ousadia sobre a sua fé em Cristo. Atos 1 e 8. Lá em Atos 1 e 8 fala, mas receberei esse poder Deus e ser sobre nós o Espírito Santo. Ser me este testemunha. É um revertimento de poder para viver a vida. É generado um poder espiritual que contribui para a edificação interior da vida cristã, do crente e que o ajuda quando a mente não pode fazer. então está aqui a definição e propósito do batismo no Espírito Santo, que é o recebimento do poder de Deus para nos tornar vitoriosos em Cristo, ter uma vida cristã vitoriosa, vida vitoriosa com Deus. É o ato de entrar em Canaã. entrar em Canaã não significa entrar no céu, mas significa ter vida vitoriosa com Deus. Aí nós vamos travar várias batalhas, porém, já sabemos que teremos vitória. Lá, os israelitas travaram batalhas para matar os moradores da terra e sabiam que teriam vitória porque o Senhor estaria com eles e eles teriam vida vitoriosa. É o que significa entrar em Canaã e aqui o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder para termos uma vida vitoriosa. Vamos para a última parte. Os dons espirituais. E aqui os dons espirituais nós vamos ver o seguinte, são manifestações de poder de Deus que nos capacita a continuar a missão de Cristo no mundo e as demonstrações desse poder na vida da igreja. Atos 1 e 8. A igreja não se sustenta sozinha, por isso o Espírito Santo, o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. João 14, 16 a 18. Há pelo menos três listas desses doze. Romanos 12, de 6 a 8. 1 Coríntio de 12 a 8 e até 10 e 28 versículos 28 até 10. Embora não ousamos dizer que sejam apenas esses, pois não existe uma lista exaustiva deles no Novo Testamento. A lista dos dons espirituais, os dons do Espírito, está definida aqui em 1 Coríntio capítulo 12, são nove dons. Os dons são dados aos crentes individualmente. que a manifestação dos dons ocorre por meio das três pessoas da Trindade, pelo Espírito Santo na diversidade dos dons, 1 Coríntio 12, 4, pelo Senhor na diversidade de ministérios, verso 5, e pelo Deus Pai na diversidade de operações, verso 6. Mas, a fonte dos dons é o Espírito Santo e por isso essa manifestação é dada por ele a cada um para o que foi útil. 1 Coríntio 12, e 7. E não para a exibição ou ostentação do crente porque o mérito é do Senhor Jesus Atos 3, e 12. Outra vez, o apóstolo enfatiza a origem dos dons do Espírito Santo pois reconhece que é este mesmo quem opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntio 12, e 11. Os dons espirituais, os dons do Espírito Santo não são para a exaltação do crente. Não é para uma ostentação ou exibição de poderio do crente. Não. O exometo é para o Senhor Jesus. A categorização dos dons que eu vou colocar aqui numa tabela para que fique bem claro. Dons de revelação, dons de poder e dons de alocução. Os dons, os nove dons do Espírito estão categorizados assim. Dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito, através dos quais a Igreja é capacitada a conhecer de maneira sobrenatural. Dons de poder, fé, maravilhas e cura. Então, aqui nós já temos seis, por intermédio dos quais a Igreja pode agir de forma extraordinária. Dons de alocução, línguas, interpretação e profecia, por meio dos quais a Igreja recebe a graça de proclamar os arcanos divinos de modo milagroso. Então, está aqui a categorização. Nós vamos, vimos nesta lição, a descida do Espírito Santo é acompanhada dos dons espirituais. Eles são atuais na vida da Igreja e são dados a cada um para o que for útil sempre para o bem da Igreja local. Não é uma coisa utópica que ficou no dia de Pentecoste e nunca mais. Atualmente existe, vimos nesta lição. Trata-se de ferramentas importantes e indispensáveis para os crentes, razão pela qual devemos lhes dar a devida atenção. Os dons são de suma importância na vida da Igreja. Vamos deixar aqui o questionário a respeito das manifestações do Espírito Santo respondem. Qual o sinal sobrenatural ocorrido no dia de Pentecostes que se repete na história da Igreja? É a glossolada. O que é a glossolada? É a manifestação das línguas estranhas no batismo do Espírito Santo, bem como das línguas como dos dons espirituais. Qual é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo? O falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concede que falassem. Qual é o propósito do batismo do Espírito Santo? O seu propósito é capacitar o crente a viver uma vida cristã vitoriosa, sobretudo para testemunhar com ousadia sobre a sua fé em Cristo. Que são dons espirituais? São manifestações do poder de Deus que nos capacita a continuar a missão de Cristo no mundo e as demonstrações desse poder na vida da Igreja. que Deus nos abençoe.